O que? Oi? Oi? Ai, eu não tô ouvindo. Mais um vídeo de look essa semana. Só pode ser um milagre maravilhoso nesse canal, meu Deus! Olá! De novo? Gente! Olá, meus amores! Tudo bom? Olha a diferença do ser humano desse vídeo pro vídeo de semana passada. O que que não é uma maquiagem na nossa vida, né, Brasil? Ok! Bom, morenes! O assunto principal de hoje, claro que são os looks de ano novo, então eu trouxe cinco. Eu disse cinco looks de ano novo pra vocês. Todos eles super branquinhos, não tem muita cor, então se você quer outro vídeo desse de ano novo e de Natal, que o vídeo de Natal já tem aqui no canal também, ó. Não sei de que lado vai aparecer, mas tem um aqui no canal. Então se você quer mais vídeos desses de look de Natal, de ano novo, se vocês querem mais looks coloridos pro ano novo, Me avisa aqui nos comentários, deixa bastante like pra eu saber que vocês estão gostando, pra eu saber que vocês gostaram do vídeo, pra eu trazer muitos mais looks pra vocês. Muito mais... Muitos mais looks pra vocês. Então é isso, morenes! Bora! Olá, morenes! Pra começar, no nosso primeiro look eu coloquei um croppedzinho da Amaro, ele não tem manga, então isso deixa o look bem fresquinho, uma saia lápis da Forever 21, esse card que eu comprei no centro de São Paulo e um Vans branco. Tchau! 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 Sempre me pedem bastante vestido aqui no canal, então por isso esse nosso segundo look é com vestidinho da Cotton, ele tem esses tracinhos azuis e ele é um pouquinho largo, então eu coloquei esse cinto pra dar a impressão que a gente tem uma cinturinha e deixar o look mais feminino e uma pagarta branca no pé. Tchau! 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 O look eu usei com roupas comuns. Como assim, Michelle? Bom, primeiro que essa blusa é uma blusa de academia. Eu encontrei na Forever 21 por R$30. Esses shorts eu também uso praticamente todo dia, que é da Guess. Então, pra não ficar um look tão cara de vou no mercado, coloquei um maxi colar, biju na caixa e um salto da Jorge Alex. É muito fácil. Eu coloquei só uma blusinha básica da Coca-Cola, um shorts jeans branco de cintura alta, um sapatinho de brilho que eu comprei na Renner e o mesmo cardigan que eu já tinha falado pra vocês. Fica um look bem básico e um look que você pode passar o ano novo simples assim e gata. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com certeza meu favorito, porque eu sei que vocês amam essa blusa que eu comprei na Forever. O mesmo shorts jeans e no pé uma pagarta que eu encontrei na Renner há poucos dias atrás e ele tava numa super promoção. Então, Moranis, esse look fica bem fresquinho, é com o barrigão de fora, com as pernocas de fora. Então é muito bacana pra você que vai passar na praia. Minhas gatas, me contem aqui uma coisa pra mim. Me contem aqui uma coisa pra mim. Maravilhoso, Brasil, o que que português é essa? Contem aqui, gostaram do vídeo? Espero que sim, Moranis. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo... Vigo, ótimo. Esse vídeo com a amiga de vocês, que vocês querem ver lindas também no ano novo e tirar várias fotos. Muito gatas. Então foi isso, Moranis. Beijo. Não esquece do meu like, hein? Vrau.